A CIDADE NO BRASIL Marca um ponto para a sua equipe, soldado. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Ponto de aterrizagem marcado. É melhor descer ali. Eu voto para disimular ali. Eu voto para disimular ali. Vem aqui, está perfeito. O objetivo principal é matar todo mundo. Soldado inimigo a caminho. Movimentação. Alguém precisa disso? Alguém precisa disso? Venha! Capacabra! Marca! Moving. Esqueçam o que eu digo. Ali! Tem movimentação! Inimigo! Entrando! Movimentação! 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 Entendido! Com o derro! Cuidado onde está! Movimentação! Entrando! Achei um túnel de assalto. O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remo... O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Está acabado! Está ali na... Armando Claymore! O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para a base. Dois! Caralho! Algo! Dois! Você ganha a sua liberdade. A luta está começando. Você sempre pode sacanhar uns desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada deles ou acerte a testa deles com uma pedra bem chocada. A luta começou. Se prepara para a luta. Você é o próximo. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já erra. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. A sua equipe pode te comprar de volta. Bolatóvula. Bolatóvula. Golatóvula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aliado, Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fora, fora! 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 Movimentação! Movimentação! Alguém precisa disso? Tem um vendedor aqui se precisarem de equipamento. Seguindo! Ali! Sem movimentação! Seguindo! Entrando! Ali! Tem movimentação! Veículo! Inimigo! Saindo! Tô indo! Suprimentos localizados! Asegurar a posição! Já se movendo! Próximo objetivo localizado! TML aqui! Marquei um equipamento! Marquei um equipamento! Vendedor marcado! Objetivos atualizados! Vá até a próxima localização! Todo mundo para a zona segura agora! Tch! 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 Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua bem, soldado. Você está voltando para a linha de frente. Você mereceu. Não foi nada, não foi nada. O seu companheiro de aqui está no meu lado. Se sobreviver, ele pode remobilizar. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mantenha-me para a casa. Minha missão aqui. Opa, eu preciso disso. Correta vingada ativada. Correta vingada. Vamos lá. Vendedor marcado. Achei uma grana aqui. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Ok. Movendo posição. Eu sou. Achei blindagem corporal. Helicóptero, inimigo! Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vante inimigo acima. Vante aliado acima. Vante aliado acima. Tem movimentação. Entrando. Você não vai ficar com mim, olha. Ali, tem movimentação. Marcado, movendo. Seguindo. Local marcado, bora. 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 Para você não Local marcado, bora. 思em apoio. Ponte inimigo acima Constituição chegando na área Olho no céu Entrando Movimentação Voltado Movimentação Acertaram Vamos, vem aqui Não é nada Marcado, movendo Gás se aproximando Vamos para a zona segura Encontraram Conta até 3 1, 2, 3 Conta até 3 Ponte inimigo acima 2, 3 Ponte inimigo acima 1, 2, 3 Ponte inimigo acima 2, 3 Vamos lá. 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 Bateria acabando, atacando a torreta. Tem um vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Tem um vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Entrando. Entrando. Achei blindagem corporal. Entrando. Tô de olho no veículo. 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 Seguindo. 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 E assim. Seguindo. Adi. Eitten. Alvo derrubado! 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 Copiando. Inimigo! Ali! Tem movimentação! Esqueçam o que eu disse. Entrando! Seguindo! Algo avistado! Copiado! Tem um vendedor aqui se precisarem de equipamento. Seguindo! Esqueçam o que eu disse. Seguindo! Seguindo! Tem um vendedor aqui se precisarem de equipamento. Tem um vendedor aqui. Achei um helicóptero aqui Abortaram o contrato, acabou Preciso de recall na minha posição Caixa de armamento aliada a caminho Movendo posição Aviso, vante sem combustível, RPB para reabastecer Caixa chegando, marcando nova zona segura Achei um helicóptero aqui Algo habitado Ali, sem movimentação Helicóptero inimigo Copiado, acabe Copiado, acabe Ali, sem movimentação Achei um helicóptero, acabe Achei um helicóptero, acabe Achei um helicóptero, acabe Indo por aqui Queira Vamos lá. Vamos lá. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Helicóptero inimigo! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. 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 Seguindo. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. 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 Contato! Ali, tem movimentação Ignorem isso Brindagem aqui Seguindo Achei baixo calibre aqui Contato 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 Tem um fuzil de sniper aqui Local marcado, bora Contato 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 Ali! Tem movimentação! Tem movimentação! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?